Eu não consigo me avisar, tá certo? Juntos que voam Alexandre Borges, que vai na pista, que estão prontos Atrás da doida É isso que eu não faço Olha, atenção Ei, ei, esquece o público que me preocupa aqui E quem vai me lembrando, olha pra mim Olha pra mim Não destruam as cascas A gente vai contar pelas cascas Se você destruir, é uma bandura que você vai comer E vai perder a bola Deixa a casca inteira Com a fila doce E atenção Tô perando aqui Vamos lá Quando eu der chegado o trem, vocês vão, tá bom? É, tô aqui a mão mesmo Tira a mão do balaio Tira a mão do balaio E a mão do balaio Nuriúma Nuriúma Chão É uma guerra Olha a casca no chão Já perdeu a fila Já perdeu o olho A casca é na bolsa, tem que ficar no dedo Tem gente que tá me rebolando e não sabe o que ele tá fazendo Olha pra mim Olha, jogou o chão de novo Depois vai na rede social E tem gente aqui Tô com o meu amigo E toma muito Não tem que tomar Não tem que tomar Não tem que tomar Tenta ali Está aqui não conseguindo ver uma, hein Olha Está bem sério O pai O apóstolo 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 O que você já faz? Espera! Ah! Está entrando a voz. Já aconteceu o que? Só agora que passou o que? O que você já ouviu? Bate a mão de Zerini e Gabriel! O que você já fez? 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 Calma, amor! Vá devagar, amor! Vamos, vamos! A roda puniu! A roda não vai! Dois, dois, dois! Dois, dois! Nunca perdão o tapete dos três bananas, hein? Acordou! Essa é a festa da banana! Sexta emissão em Vilomenes, a festa idealizada Pereira e Adão Juarez, seu exército já está no capitário do pisco de Rio Moreno e hoje sendo abraçada também pela prefeitura de Rio Moreno através do prefeito Alonjo e atribuiu o seu fundado em Petru! Governo de Petru! Prefeitura de Rio Moreno! A roda! A roda! A roda! Essa é a segunda! Essa é a segunda! Por que plena? Enga fortune! Por que plena? Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma